o que você quer comigo Adriene eu gosto de você lá que deixa de namorar aquela feia e vem ficar comigo vai então quer dizer que agora você gosta daquele bacon que do que você está falando doida lembra daquele bacon sou eu aqui o bacon não é possível você era tão pobre e agora está lindo porque as pessoas mudam percebi perdão aí a vocês eu não sabia eu vou ir ali rapidinho não vó se não vai venha e peça desculpas a meu namorado ele nunca te tratou mal perdão o aqui em que vocês sejam felizes juntos aceitamos suas desculpas agora vá pode ir embora porque eu quero curtir a festa mas em outro lugar aqui é área v só fica gente de bom coração e gente que queremos me deixem ficar não fiz nada mano seguranças sim senhor o que está fazendo aqui Pedro sou segurança deles agora tire ela daqui vamos voltar à festa e curtir muito Bora dar o presente da sua irmã e curtir a festa